Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo, tô muito feliz porque tá chegando o verão, a estação que eu mais adoro, a estação do calor, da luz, do brilho, né? Eu amo, eu fico muito feliz com o verão porque eu adoro o sol, eu adoro o mar, eu adoro praia, tudo que lembra verão, eu amo. Então eu tô muito feliz e pra estrear a nossa playlist de receitas de verão, eu trouxe pra vocês um suquinho, tá? Que vai um ingrediente muito legal, um suquinho que eu faço aqui em casa já há muito tempo e todo mundo adora, é um suco super refrescante, mas olha, é muito legal pro verão, dá uma sensação assim de frescor, só vocês experimentando pra entender. Eu espero que vocês gostem assim como o pessoal aqui em casa gosta, né meninas? Os meninos aqui curtem esse suquinho, não é verdade? É, é. E espero que vocês também gostem e sem enrolação, vamos lá, falei demais já, vamos lá. O nosso suco super refrescante, nós temos aqui 15 folhas de capim limão, tá? Ou depende como é que se conhece aí, capim cidreira, capim santo, é tudo a mesma coisa. Suco de dois limões aqui, eu tenho suco de dois limões taiti, mas você pode usar o limão que você quiser, um pedaço de gengibre e dois galinhos de manjericão, tá? Aqui os galinhos é do meu quintal. Açúcar ou adoçante a gosto. Muito gelo pro nosso suquinho, aqui eu tenho o gelinho com frescurinha, muito bonitinho, que daqui a pouco eu falo pra vocês esse gelinho. E água gelada, o quanto basta pra completar dois litros pra essa receita. Vamos começar o nosso suquinho, que é muito fácil, mas é muito gostoso, o resultado é incrível. Então vamos colocar água, começamos com... Eu vou pôr um litro de água bem gelada. Vou colocar o capim limão, eu dei uma pré-picada nele aqui pra facilitar, o manjericão que dá um perfume, assim, um todo especial, gengibre, que também é super cheiroso e dá uma bela, uma refrescância. Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou. Limão! Limão! Bom, a idade vai chegando, ainda bem que eu tenho duas jovens aqui pra ajudar. suco e dois limões. E agora vamos bater! O que foi? E pronto, pessoal! Nosso suquinho tá pronto. Vamos agora coar. Então, pessoal, aqui eu vou precisar de uma peneira e de uma jarra, tá? Uma jarra grande aqui, eu tenho uma jarra pra dois litros. Se você não tiver uma jarra pra dois litros, tranquilo, faz compatível com, né, com o tamanho da jarra que você tiver aí. Vamos coar! Simplesmente coar. Olha a cor, parece aqueles sucos, né, cheio de coisa estranha, mas não é. Isso aqui eu garanto que é uma super docinha que todo mundo vai gostar. Vamos coar pra tirar o mais grosso, tá? Do capim-limão. Vamos aproveitar essa espuma aqui, né, porque a espuminha é bem-vinda. E olha aí, pessoal, tanto de bagaço que ficou, tá? Então, essa parte ali das fibras ficou tudo na peneira, tá? Vamos continuar o nosso suquinho aqui. E aí, pessoal, vamos colocar mais um pouco de água gelada, tá? Mas não completa a jarra, porque a gente vai pôr o gelinho ainda, tá bom? Ah, vamos pôr o açúcar ou adoçante, tá? No caso aqui eu vou colocar açúcar refinado. Eu uso muito o demerara, fica... O açúcar demerara é muito bacana, tá? Porque ele é bem menos processado. Mas o meu acabou. Então, eu pus o açúcar comum mesmo hoje. Mas você adoça da forma que você quiser. Açúcar a gosto. E agora vamos colocar, pra ficar mais refrescante, mais geladinho, mais gostoso, o nosso gelinho cheio de frescurinha. Aqui, gelinhos com folhinhas de menta, tá bom? Só fazer o gelinho, colocar água filtrada. Eu coloquei folhinhas de menta. Peraí que tem manjericão também, gente. Manjericão não é só pra temperar com a salgada, não, gente. Manjericão é super cheiroso, refrescante. É, não, é tudo menta aqui, mas tem manjericão. Ah, achei. Gelinho com manjericão, caiu, escorregou. Mais gelinho com manjericão. Tá bom, pessoal? E é uma, como eu falei, é uma... É um charminho que fica muito fofo. Daqui a pouquinho eu volto pra gente provar essa delícia de suquinho. Vamos provar o nosso suco, que é a cara do verão. Gente, olha que coisa mais chique. Nunca tomei, assim, suco com modelinha de limão. Ah, tô me achando aqui. Vamos provar, como eu falei, a cara do verão. Fica todo mundo calminho, né? Então, porque 2020 não foi um ano fácil pro mundo, mas se Deus quiser, no que vem as coisas vão melhorar. Pra todo mundo, né? Enquanto isso, enquanto não acaba esse ano, vamos relaxar, tomar um suquinho de capim santo com limão, refrescante, vamos refrescar a cabeça. Então, vamos experimentar, né? Porque eu falo, falo, falo e não experimento. Ai, é bom demais. Ah, não vou nem fazer. Nem vou fazer suspense. É bom demais. Gente, é um dos sucos mais gostosos que você vai experimentar, eu tenho certeza. Faz aí que você não vai se arrepender. É bom demais. Hoje tá um calorão, um cabafado aqui. Não tem sol, mas pensa num calor gostoso. E se você gostou da nossa receitinha de suco, dá um joinha, ajuda o nosso canal aí, ajuda, a gente tá sempre fazendo coisas... A gente tá sempre procurando trazer o melhor em receitas aí pra vocês. Compartilha com os amigos que também dão uma super força pra gente. Se não for inscrito, se inscreve, comenta aqui embaixo e... Beijão e até a próxima. Bom verão pra todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.